Música Y con las dañas, con piedras, no tragos, tu amor ya me va a chicar Mi vida entera te la he invitado, como tu otra no Música Desde la distancia, canso esta canción, para mí mi negra, no nos quedó Música Y con las dañas, con las dañitas, con las dañitas, con las dañitas, con las dañitas Música Música A polícia não está buscando, sabe que somos amores ilegais A polícia não está buscando, sabe que somos amores ilegais Na fronteira eu não quero cruzar, contigo me quedo, Micholita Sem documento, viajo sem seis anos, e sem mim não vou, Micholita Desde a distância, canto esta canção, fará de mim negra, dulce corrento Na bala da daquina, na guarda daquina, na guarda daquina, me amarei Sem atras, pecaremos um solito, infundido, alzalí, nos palco da juíza Sem atras Amém.